E aí galera, beleza? Tô aqui hoje com mais um vídeo e hoje eu tô trazendo aí mais um jogo pra vocês E novamente aí é o Portal Kinigit que eu já tinha trazido uma vez aqui no canal, só que ele saiu a nova atualização E vocês pediram muito aí pra me tá trazendo pra vocês essa nova atualização Então eu vou estar trazendo aí como você tá baixando e instalando aí o jogo totalmente de graça Porque infelizmente aí na Play Store ele tá pago E esse é um jogo incrível, um jogo de sobrevivência, de aventura Que você pode fazer vários crafts aí, construir sua base, jogar no modo multiplayer O jogo tem gráficos surpreendentes Um jogo muito bom aí pra você tá jogando Ele tem uma customização de personagem aí também muito incrível E além dele ser muito leve, ele pesa aí só 400 MB, muito pequeno Não é igual os jogos que são enormes E esse aí também tem uma temática de gráficos bem interessante Que é um gráfico aí estilo Minecraft, meio quadrado E também tem vários monstros aí pra você tá matando ao longo do game Que você vai desbloqueando as fases Então agora bora pro tutorial de instalação Então galera, aqui pra vocês estarem instalando o jogo Vocês vão estar necessitando ter dois aplicativos instalados aí Que um é o Mega Que você vai usar ele aí pra poder tá baixando os arquivos Você entra aí no link da descrição, baixa os arquivos E depois o S-File Explore Que é um gerenciador de arquivos que a gente vai tá usando pra descompactar os arquivos E movendo pras pastas Então aí você, depois de ter baixado os arquivos aí pelo Mega Entra no S-File Explore E aí que você caça uma pasta que vai ter criado aqui com o nome Mega Muitas das vezes ela fica até com esse ícone aí também Vermelho aqui, que facilita você tá achando Depois você entra em Mega Downloads E vai tá aí as duas Os dois arquivos que você baixou Que um é o APK e o outro é o BB do jogo Que são os arquivos do jogo Primeiro você pode reinstalar o APK Só instalar normal aí Depois você vai nesse outro arquivo Seleciona ele E vem nesse três pontos aqui em cima Depois aqui você vem aqui em Extrair Para E dá um OK Vai tá extraindo os arquivos do jogo Não é muito pesado, vai ser até bem rápido Pronto E depois de ter extraído vai aparecer essa pasta que você entra dentro dela E vem aqui nessa outra e seleciona Aí depois você vai nos três pontos aqui em cima E dá aqui mover para Aí você vai aqui e está caçando agora a pasta Android E aqui a pasta OBB Se você não tiver essa pasta com o nome OBB Você vem nesse mais aqui em cima e cria uma pasta com esse nome Desse mesmo jeito que está aqui Aí você entra dentro dela E dá um ok aqui para estar colando os arquivos Aí depois de ter feito todos esses passos O jogo já está instalado Pode entrar lá e jogar Agora eu vou estar entrando lá e mostrando o gameplay para vocês De como é o jogo e de como ele funciona E aí 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 E aí